27 de setembro, viva a Cosme da União Salve a alegria, brinde o amor Viva a esperança no coração Bala pipoca e muita brincadeira A molecada levanta a poeira Saracuteando, manda embora a dor Giraciranda, festa no terreiro Salve o povo brasileiro, quero ouvir bater tambor Doce de batata doce, em forma de coração Vou cantando pras crianças, esse samba em oração Porque essa vida é doce, e a amargura é pra limão 27 de setembro, viva a Cosme da União Salve a alegria, brinde o amor Viva a esperança no coração Bala pipoca e muita brincadeira